Como instalar uma base de duche? Nível de dificuldade, dois martelos. Quer seja uma base plena ou elevada, a base de duche oferece uma solução para aliar uma decoração personalizada e estanqueidade perfeita. Irá precisar de base de duche com a sua substrutura, lixa, fita de vedação, produto de impremiabilização, gel lubrificante, ângulo pré-formado e sistema completo de escoamento. Para a colagem e estanqueidade, prefina-se com cola PVC, cimento-cola, epóxi de cimento-cola, um tubo de PVC e azulejos ou mosaicos à sua escolha. Basta ter uma fita métrica, lápis, nível de bolha, misturadores, brebequim, colher, serra de metal, serrote, chapa de aço em inox, espátula para colar, niveladores, espátula e um torno. Este tipo de base vem em muitos formatos, quadrado ou retangular, e o seu perfil tem a inclinação necessária ao escoamento. Esta pode ser recortada com serrote ou serra tico-tico para se adaptar ao espaço da cabine de duche, mas é importante respeitar a geometria. Consoante a posição da conduta, escolha um escoamento vertical ou horizontal. Para um escoamento horizontal, é preciso uma conexão em duas partes. A substrutura faz o papel de apoio para integrar a conduta. Cole uma fita resistente na periferia da futura base para atenuar a dilatação entre a parede e a base. Assinala a passagem da conduta no painel da substrutura e traça lápis. Recorte com uma serra tico-tico ou serrote de dentes finos. Prepare os elementos da conduta ligados ao sistema de escoamento da base. Não esquecer que é necessária uma inclinação de 1%. Cole os elementos da conduta e conecte o sistema. Deixe a cola PVC secar. Teste o escoamento. Retire os elementos. Prepare o cimento-cola com o misturador e distribua o amiúde em montes. Coloque a substrutura comprimindo-a contra o solo e nivele com o nível de bolha. Revista a parte superior da substrutura com cimento-cola com uma espátula. Aplique um fio de gel lubrificante na junta do sistema de escoamento. Revista a traseira da base, colagem dupla, com cimento-cola com a ajuda da chapa em inox. Volte a base contra a substrutura posicionando o escoamento alinhado com o enquadramento, integrado na base. Encaixe as peças do escoamento puxando para cima até ouvir um clique. Pressione toda a superfície da base para criar a adesão e nivele com o nível de bolha. Aplique o suporte de grelha no corpo do sifão até à extremidade. Coloque um azulejo e realize a medição da altura em excesso. Transfira a medida, subtraindo 3 milímetros para a espessura da cola. Serra o excedente. Lixe cuidadosamente o corte. Coloque o copo do sifão, o sistema anti-odor e, por fim, o suporte da grelha. Prepare o produto especial de impermeabilização. Aplique na periferia da base e na parede em redor. Para a estanqueidade, aplique no ângulo uma peça pré-formada e nivele cuidadosamente. Cubra com uma camada fina de produto. Pique as ligações com a parede. Nivele e cubra com o produto. Faça o mesmo aos lados da sobre-elevação formada pela base. Com este tipo de base, a maneira mais fácil de seguir os declives de escoamento sem fazer cortes é através do uso de mosaico. Em todos os casos, deve usar epóxi de cimento cola. Para as paredes do ducho, é necessário cimento cola macio em pó de tipo C2S ou C2S1. Com torneiras à sua escolha e parede em vidro, pode dispor de um espaço de ducho personalizado. Aplique na periferia da base e na parede em vidro, pode dispor de um espaço de cimento cola macio em pó de tipo C2S ou 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 C2S ou